Música 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 E o capitão fechou Minida, paraíso da ecologia Eu sou a minha rara, parafugia Descebação, minha amor Não vai envelhecer, eu também vou envelhecer Eu sou magreira, vamos para a história Não vai envelhecer, eu também vou envelhecer Eu sou magreira, vamos para Eu sou magreira, vamos para a história Eu sou magreira, vem por exemplo Eu sou magreira, vamos para a doorway Eu sou magreira, vamos para o namar Com crescador, um jantinho à pele de maldade, joga-me-s, joga-me-s e mais saudades. Com crescador, um jantinho à pele de maldade, joga-me-s e mais saudades. Foi na corte, e eu prometi o Senhor te desperdou. Porto Invernado, no ar pra você, eu me medi sei. Achei isso que é Boronha, meu maior tesou Onde os agrôs contagiou E o capitão deixou Vida, paraíso da ecologia Para a rarata da fuzia Descebação, minha amor No país de vestibão, eu também coloquei Eu sou mangueira, vamos dar a chave No país de vestibão, eu também coloquei Eu sou mangueira, vamos dar a chave Achei isso que eu santo falo E venha até mim Vida, 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 vida E hoje sou feliz assim, assim, assim Eu sou mangueira, vamos dar a chave Vida, 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 vNo Norte Esse Barra Criak André Valente, viz celebration da boa Ali é que lutar sonhando Com o pescador não ticam em 네 lado Feliz de Vida, Joga nem demais saudades Com o pescador não ticam em diamante Feliz de Vida, Joga nem demais saudades Foi na ponte, que eu tropeço de canto e despeço de canto Oh, senhora, olha pra você, eu me envelhecei Achei, 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 soronha meu maior tesou Onde o dragão, onde o dragão protege o ouro Que nunca me tão deixou Minida, paraíso da ecologia Eu sou a minha rara, eu sou a minha pedia Descebação, minha amor No bar em Venecim, eu também vou ameaçar Eu sou uma igreja, eu vou pagaçar No bar em Venecim, eu tenho minha tropeza Eu sou uma igreja, eu vou mudar E agora eu vou te vi, sabe que o teu meu aí Inferiável Eu sou uma igreja, eu sou uma igreja, eu vou mudar Eu sou uma igreja, eu vou mudar E eu que sou feliz da vida Achei, achei, uma outra de euforia Que me envelhece, a maciça Joga bem demais saudade Joga bem demais saudade E eu prometo, Senhor, eu me despedi Norte, invernal Quando eu gostei, eu me medicei Achei, achei Moronha, meu maior tesouro Onde os agrôs, meu maior tesouro E o capitão deixou Que vida, paraíso da ecologia Paraíso da ecologia Intervação, minha amor No país veneci Eu também vou hereditar Eu sou madeira, vamos dar a taxa No país veneci Eu também vou hereditar Eu sou madeira, vamos dar a taxa E eu prometo, Senhor, eu me despedi Da me cruzando os mares E me adeus Eu também vou hereditar E eu de sua feliz assim, assim, assim Com a luta de euforia, de reina da carinha, de carinho do mar Com a luta de talentos, de terra boa, ali aquilo vai sonhar Com o pescador, onde ganha o lance, joga a rede e vai saudade Com o pescador, onde ganha o lance, joga a rede e vai saudade Foi na força que eu prometo de canto e despejo Morte e ganha, o lance é você, eu me envenecei Achei, 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 foi longe a meu maior tesouro Onde o dragão, onde o dragão protege o ovo E o capitão deixou Com a luta de luta, paraíso da ecologia Com a luta de talentos, de terra boa, ali aquilo vai sonhar Com a luta de talentos, de terra boa, ali aquilo vai sonhar Com a luta de talentos, de terra boa, ali aquilo vai sonhar E o capitão, onde o dragão protege o ovo E o incentivar, assim, achei, foi longe a meu ecolia Onde o dragão, onde ganha o lance, joga a rede e vai saudade Com pescadão, joguei de maldade Só na rede mais saudade Com pescadão, joguei de maldade Só na rede mais saudade Foi lá contigo E eu prometo que o Senhor tem desperdício Morte e perna Eu era pra você, eu me enriqueci Achei, achei Moronha meu maior tesou Morte e perna E o capitão deixou Minha vida Paraníso da ecologia Paraníso da ecologia Descebação, minha amor No país de recima Eu também vou erigar Eu sou madeira, vamos dar a chá No país em recima Eu também vou erigar Eu sou madeira, vamos dar a chá E eu não me enriquei Na bebê, no Santos Vale Eu também vou erigar 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 E mais saudade Com pescador E mais saudade Joga a rede E mais saudade Foi na força Que os profetas E me despedem Oh, senhora Eu não sei Eu me envelheci Achei Torunha meu maior tesouro Onde o dragão protege o ovo Que o capitão deixou Que linda Paraíso da ecologia Eu sou a minha rara Para a tecnologia Descebação Minha amor No bairro em vencer Eu sou a minha pobreza Eu sou a minha rara Eu sou a minha pobreza No bairro em vencer Eu sou a minha pobreza Eu sou a minha rara No bairro em vencer E agora você tem Ainda que eu tenho E aí Em tênis Tênis E hoje sou feliz, assim, assim, uma outra de euforia E nem se abatia, que vem tudo mais Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, pescado, não vem, não vem Toma, não vem Toma, não vem Toma, não vem O Senhor é de maldade, só na vez de mais maldade Foi na corte, e eu provei o Senhor, eu te despertou Por que invernal, eu era pra você, eu me medicei Achei, o Senhor é meu maior tesou, onde o Senhor é meu melhor E o capitão deixou, vida, paraíso da ecologia Para a rara da tecnologia, deslevação, minha amor No país vende de mal, eu também vou erençar Eu sou madeira, vamos dar a taxa No país vende de mal, eu também vou erençar Eu sou madeira, vamos dar a taxa No país vende de mal, eu também vou erençar No país vende de mal, eu também vou erençar Que seja boa, aí aquilo vai sonhar Ó pescador, eu te ganho ao lado Joga a rede e vai saudade Ó pescador, eu te ganho ao lado Joga a rede e vai saudade Foi na corte, e eu provei o Senhor, eu te despertou Morte e gana, morte e gana, o homem é você, eu envelhecei, achei, achei, achei. Corônia é meu maior tesouro, onde o dragão protege o ovo, que nunca me trotejou. Corônia é meu maior tesouro, onde o dragão protege o ovo, que nunca me troteja, achei, 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 achei. Corônia é meu maior tesouro, onde o dragão protege o ovo, que nunca me troteja, achei, 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 zulou site, achei. Corônia é meu maior tesouro, que nunca me trotejo, achei, achei. Alei demais saudades, com pescadão, com os dois ganhos de maldade, Só vale demais saudades, foi na costa, e eu provei o Senhor, eu te envelheço, Tô te envelando, tô te envelando, eu era pra você, eu me envelhecei, Achei, achei Corônia meu maior tesou Onde os agrônicos velhos E o capitão deixou E ainda, paraíso da ecologia Paraíso da ecologia Deserbação, minha amor No país de recital, eu também vou erençar Eu sou madeira, vamos dar a chá No país em recital, eu também vou erençar Eu sou madeira, vamos dar a chá E agora, paraíso da bebê, seu santo marido Me veja, ó, te a mim Entendei, então, a minha vida E hoje, eu sou feliz assim, assim, assim E agora, paraíso da ecologia Piar como ter stadia do mar Me, não vai nicarino E se você for Ali, aquilo vai sonhar É, ó, pesca, droga de Claro Jogarei demais saudades Com pescadoras de canela e saudades Jogarei demais saudades Foi na força que eu prometo de cana e despeço Vou se enganar Por nada que eu sei Eu me envelhecei Achei, achei, achei Toda a minha minha maior tesou Onde o dragão protege o voo E o capitão fechou Que linda, linda, paraíso da ecologia Cama na rádio, cara por dia Desceba no chão, meu amor No baile merecei, eu também vou amereçar Eu sou maquina, vamos para a história No baile merecei, eu também vou amereçar Eu sou maquina, vamos para a história E agora você quer, sabe que eu tenho aí Que me envelhecei Que me envelhecei, que me envelhecei Que me envelhecei Assim, assim, se válida de agracia Mencedênciaacica, que me envelhecei Tudo mais Tu me envelhecei Que me envelhecei Em cedo falou Da linda lidt Bartą Ó pescatão, ó pescatão, já tem ganho de maldade Joga, ele sabe, joga ler de mais saudade Com a pescatão, ó pescatão, já tem ganho de maldade Joga, ele sabe, joga ler de mais saudade Foi lá contigo e eu prometi que foi me despertou Proteção é lá, poca, ela é pra você Eu me medisei, achei, achei Coronha, meu maior tesouro Onde o sangue é o meu melhor E o capitão deixou Vida, paraíso da ecologia Paraíso da tecnologia Deslevação, minha amor No país de retina, eu também provei Eu sou mangueira, vamos agachar No país de retina, eu também provei Eu sou mangueira, vamos agachar E agora eu me medisei Carreguei seus santos validos E venha até mim Vida, venda, venda, venda E hoje sou feliz assim Assim, assim, com a outra alegria Vida, venda, 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 venda E agora eu me medisei O pescador não te ganha saudade Jogarão de paz saudade Foi na ponte que o profeta de dor me despertou Oh senhora, o anacatecei Eu me envelheci, achei Toronha é meu maior tesouro Onde o dragão protege o ovo E o capitão fechou Minha paraíso da ecologia Eu sou a minha rara para o dia Deserbação, minha amor No bairro em vencer, eu sou de pobreza Eu sou maquina como para a história No bairro em vencer, eu sou de pobreza Eu sou maquina como para a história No bairro em vencer, eu sou de pobreza Eu sou maquina como para a história 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 No bairro em vencer, eu sou maquina como para a história 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 No bairro em vencer, eu sou maquina como para a história 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 Achei, 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 coroa é meu maior tesou, onde o dragão protege o ouro, que no capitão fechou. Minha amore, não vai envelhecer, eu também vou amecer, eu sou maigre, não vou parar, não vai envelhecer, eu também vou amecer. E perdida, deu pra mim Onde é que eu e o meu caminho E eu te sofrerida, a vi, a vi, a vi Uma onda de euforia, merda da cia E o marido do mar 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 Só fecha a dor, só fecha o mar E o marido do mar Só castesse Já na rede mais saudade Com pescador, com pescador E de maldade Já na rede mais saudade Foi na morte E eu prometi O Senhor me despertou O Senhor me derrubou O Senhor me derrubou Coréia de você Eu me enriqueci Achei Coronha meu maior que dou Onde os agrôs Onde os agrôs Onde os agrôs E o capitão deixou Minha vida Paraníso da ecologia Paraná da tecnologia Deserbação Minha amor No país vim nesse mal Eu também vou erençar Eu sou madeira Vamos lá lançar No país vim nesse mal Eu também vou erençar Eu sou madeira Vamos lá lançar E ela vai ter que ver Na bebê Cruzando os mares E vem até mim Eu também vou erençar Eu também vou erençar Eu também vou erençar E hoje eu sou feliz O pescador O pescador de canriolagem Jogarei demais saudade O pescador de canriolagem Jogarei demais saudade Foi na força que eu prometo O pescador de canriolagem 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 Jogarei demais saudade O pescador de canriolagem Música Música